Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou dar uma dica de material reciclado de escola. Ó, isso daqui é uma jangada, viu? É tudo feito de material reciclado, viu? Eu vou pôr madeiras e esse negócio é amarelo. E esse daqui são as velas. Gostaram? Agora esse daqui, ó. Esse daqui também é um negócio reciclado. Bom, aqui é a nossa casa que a gente tá morando. E aqui é um sítio que fica perto. E esses dois daqui são os carros. E esse daqui é o mercado. E esse daqui é uma igreja. E esse daqui é o Sesc. E esse barquinho que tá na represa bilinques. Tomara que vocês gostaram do vídeo. Boa noite. Beijo e até o outro dia. Tchau.